Carnaval da Crítica aí, gente! Tá na avenida, é só alegria Chegou o Carnaval, é só folia É da nossa terra, tá na nossa tela O meu Carnaval é na Crítica O meu Carnaval é na Crítica O meu Carnaval é na Crítica É isso aí, meu povo! Beleza, beleza, beleza! Carnaval é na Crítica!